Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eles não fiz. Ninguém vem. Eu por não vou o expertado no Facebook e só tinha um comentário. Não tinha gotes, nem nada. Era só um gajo qualquer a dizer Pagava P barra não ver. Pagava para não ver. É a pessoa minha ou é que perdi uma puta de uma oportunidade de negócio aqui? É que eu tenho certeza que não está aqui hoje. É que podia ter gravado um... Como é que é? Dá-lhe um dinheirinho? Já que uma pessoa quer. Uma pessoa que só oferece a pagar para não ver É preciso ser muita rica ou então não custar mesmo nada de mim. É que eu pôs o despreze com o que ele tinha É que ele não escreveu para... Não. Tu és tão desprezível que eu vou pôr um pé e uma barra. Eu estou cabendo para o resto. E não vou pôr-te-lhe no ao. Portanto, fica Pagava para não ver. Portanto, é o que tu me mereces. Mas é que depois é só... Fica perguntas no ar. Pagavas para não ver? Como assim? Pagava para não ver? Pagava para não ver a mim nesse sandido e a pedir buscar dinheiro ao gajo e dizer roubo, estudar-me 5 euros e é garanto que nunca morte apareço na vista. Ora, já é hoje. Não sei, tanto. Se calhar para um gajo escrever uma mardasa no Facebook é porque ele estava não disposto a dar ali para uma chá-eros. Para não ver nunca mais. Ai, cabrão, pode parar esta marda no Facebook. Eu também é isso. Essa é uma linda. Esse é um bocado vingativo. Ou então é, pagava para não ver. Do tipo, para não ver nunca. É uma pessoa que nasceu com o tom da visão e que vê e que diz É pá, ainda gosto de ver merda. Já gostava de ser sério. É que estava para andar na rua a bater com o pau. É que estava. É que pagava para não ver. Se põe por isso... Nem eu digo que se você me está a ver... É aqui. Se você me está a ver... É vou ir à sua casa. Pegue-me um garfo. Espeque-me puja. A gente, mas agora você nunca me vai ver na vida. E se você me der o prazer disso... É que eu te ofereço um pauzinho. E um cão. Tá vendo? Muito obrigado. Obrigado.